Daniel. Tio Chico, eu tava pensando na estratégia da bajagem e eu queria sua opinião. Eles trouxeram três motos e a única que realmente tem um bom mercado aqui, hoje, porque é a que tem preço, é a Dominar 400, que é a que tá fazendo sucesso mesmo. Trouxeram a 160, só que a 160 a gente tem a Honda dominando o mercado com a Brosta e a CG. Não seria muito mais negócio pra bajagem trazer só a Dominar 400, fazer mais motos, vender mais dessa moto aqui, ganhar o mercado primeiro com a Dominar 400 pra depois trazer outras motos como as de 160 cilindradas pra brigar com a Honda, por exemplo? Não, não acho não, Daniel. Eu discordo. Eu acho que a bajagem tem que aumentar o seu catálogo mesmo. Não acho. Ela tem boas motos, tá? Tem mesmo. Tem boas motos. Ela não precisa ficar só investindo em uma moto só, em uma na Dominar 400. Qual é a sua percepção disso? É porque os preços da 160 e da 200 são preços muito próximos a Dominar. Então, muitas pessoas não entenderam por que a 160 tá quase o preço da 200. Então, a Dominar, a Bajagem, ela veio com uma política de preços muito estranha. Que talvez a gente, aliás, ela veio pro Brasil com várias estratégias estranhas, né? Com deficiência em vários setores gerenciais da empresa. As motos são boas. Isso aí é inegável. Mas, e os preços também são bons. São convidativos. Mas ela veio com uma política de preços muito estranha, muito equivocada. E que eu acredito, tenho fé, que com o passar dos meses eles vão se ajustando e entendendo que eles cometeram alguns erros porque vai vender muito a Dominar 400. Tá, mas e as outras? Qual o propósito de manter uma 160 e uma 200 que não vende? Sendo que a 200 é muito boa. A 160 é boa também. Gente, tem 17 cavalos. 17 cavalos. E tem a BS, é completa. E a 200 tem 24 cavalos e meio. E é completa. Arrefecimento a água. Então, assim, muita gente não entendeu. E até cobra. Poxa, podia vender mais barato essa 160. Então, não. Não acho que tem que diminuir o catálogo, não. Tem que aumentar. E que venham as Avengers. Entendeu? Tem que vir a Avenger. E é isso. Acho que não. Acho que a Bajaj é só pra cima. Voa pra cima. E aumentar a quantidade de concessionários. E aumentar o catálogo. E trazer motos com... E que essa 160, ela tem aí um preço mais baixo. Eu achei legal o preço da 200. A Dominar 200 tá legal o preço. Agora da 160, tem que baixar mais. Então, eu acho que são esses ajustes. Se a Bajaj baixar o preço da 160, ela vai agradar o público. A galera vai começar a olhar com bons olhos a 160. Porque, na minha opinião, o preço da 200 está legal. Não tá ruim. Tá na faixa dos 20 mil e pouco. Agora, a 160 ficou num local estranho. Num preço estranho. Então, eu tinha que baixar mais. E quando ela trouxer a Avenger, vai dar mais opção ainda pra galera que gosta de moto custom. Então, eu acho que agora a Bajaj tem que expandir suas concessionárias. Expandir no Brasil pra dar mais opções aí pra gente que quer comprar a moto da Bajaj. E aumentar o catálogo cada vez mais. Trazer as scooters. Trazer tudo quanto é moto pra cá. Eu acho que eles têm que só acertar a política de preços da 160. A Avenger, sim. Essa daí eles tinham que ter trazido pra poder concorrer com a Royal e a Raul Duke. São praticamente as únicas motos mais no estilo da Avenger. E estão nadando sozinha aqui no mercado. Pra mim, seria muito mais negócio eles terem trazido a Avenger do que a Dominar 160, por exemplo. Com esse preço fora de prumo. Mas, Daniel, eles vão trazer a Avenger. Eu acho que eles fizeram certo, cara. Eu não acho que a Bajaj errou no catálogo deles. Eu acho que eles erraram porque trouxeram duas motos descontinuadas na Índia. Mas esse é um outro papo. Mas eles acertaram, cara, no line-up, no catálogo. Mas eles vão trazer a Avenger. Então, calma. Eles vão trazer. A Bajaj vai ter um catálogo muito bom. Muito bom. Mas nesse ponto, eu exijo deles a qualidade no atendimento, na clareza. Coisas que eu tenho cobrado da Bajaj. Eu tenho consciência plena. Não estou me contradizendo. Agora, quando a gente fala do catálogo, pra mim tá muito bom. As motos são muito boas. E eles estão no timing certo. Vão trazer a Avenger. Vão fazer tudo direitinho. Então, nisso eu tô apoiando a Bajaj. A minha cobrança são de coisas gerenciais. Que eles cagaram tudo aqui. Mas eu acho que eles estão fazendo no caminho certo. Trouxeram motos boas. Trouxeram com preço bom. A 160. Podia melhorar o preço. Acho que eles estão no caminho certo. Aí, nesse caso, vamos ter paciência. Porque eu acho que eles vão lançar por agora. Esse ano ainda lançam a Avenger. E vai ser bom pra todo mundo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto